Muito boa tarde a todos. É satisfação, a gente está aqui nessa última terça-feira de seminário referente ao primeiro semestre de 2020, disciplina FIPS 797. E vou passar, então, a palavra ao professor Emerson para fazer a apresentação do prelecionista dessa tarde. Professor Emerson. Boa tarde, professor Eduardo, Kaique, o público. A apresentação hoje vai ser do Kaique, do Santos Alves. Ele está fazendo curso de doutorado no laboratório, já está junto com a gente há alguns anos. E o assunto que ele trouxe é o assunto que ele trabalha, um tema livre. Coincidentemente, ele escolheu um tema que está em moda hoje, falando sobre epidemias e pandemias, só que o assunto ele já havia planejado falar um ano atrás. Então, foi bem coincidente que ele vai falar hoje sobre matemática, sobre o encontro de fitopatologia e matemática, que é um dos pilares da nossa área de epidemiologia. Vou passar, então, para o Kaique Alves, para falar para você sobre o assunto, o encontro da matemática com a fitopatologia. Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. O tema que eu resolvi trazer para vocês aqui hoje é fruto de um casamento, a gente pode chamar de um casamento entre a fitopatologia e a matemática, que são os modelos epidemiológicos. Como para qualquer epidemiologia, tanto epidemiologia de doenças de plantas, animais, ou de até seres humanos, o entendimento de como a doença avança no tempo e no espaço é de extrema importância para a definição das melhores estratégias de manejo. Um exemplo sobre isso é o que aconteceu no início da pandemia, quando se tinha pouco conhecimento de como a Covid-19 avançava. foram desenvolvidos vários modelos matemáticos para simular cenários e simular várias estratégias para conter o progresso da doença. Foi quando esse trabalho saiu aqui, no dia 16 de março, falando qual que seria o impacto da doença se nenhuma estratégia de contenção ou se nenhuma medida de contenção fosse realizada. no dia 16 saiu o trabalho e no dia 23 o governo britânico tomou a decisão de parar o país, de decretar o lockdown, porque o modelo estava prevendo em torno de 500 mil mortes se nada fosse feito. E até o momento nada estava planejado pelo governo britânico. Na fitopatologia, os modelos sempre tiveram um papel muito importante, desde os primeiros trabalhos de Van der Plank, que introduziu os modelos matemáticos na fitopatologia para concepções no manejo. E existem vários modelos na fitopatologia, vários modelos foram empregados para ajudar o manejo. Se a gente for classificar os modelos em três categorias, a gente pode classificá-los assim. A gente pode definir os modelos, primeiramente, os modelos clássicos, os modelos epidemiológicos clássicos são basicamente utilizados na epidemiologia comparativa, ou seja, na comparação, por exemplo, de tratamentos. Você tem vários tratamentos, várias epidemias, você ajusta um desses modelos e obtém taxas para cada epidemia. O que tem a menor taxa seria o melhor tratamento, digamos assim, se a gente estiver avaliando fungicidas, por exemplo. Outro tipo de modelo são os modelos preditivos, que são modelos que se utilizam de variáveis preditoras, como, por exemplo, variáveis meteorológicas, para predizer a ocorrência ou não de doenças, ou predizer o risco de ocorrência de doenças. É a partir desses modelos que a gente consegue construir mapas desse tipo aqui, mapas de risco, de ocorrência. E a gente chega no que eu chamo de o filé mignon dos modelos matemáticos, que são os modelos mecanísticos. E é basicamente sobre esses modelos que eu vou estar falando aqui hoje, os modelos mecanísticos, e além de definir o que são modelos, mostrar como são estruturados, eu pretendo também falar sobre a utilidade desses modelos em si, na nossa área. Primeiramente, eu vou falar a sua aplicabilidade do ponto de vista inferencial, que eles são utilizados para estimativas de parâmetros epidemiológicos, que são extremamente importantes, como, por exemplo, taxa de infecção ou período de incubação, e também da sua utilidade na simulação de cenários, principalmente em cenários onde não é muito viável se experimentar de forma convencional. Então, de todos os cenários que podem ser simulados, eu vou mostrar duas aplicações aqui, que é no estudo da fenologia da planta e como isso influencia no progresso da doença, e também vou mostrar um exemplo, um estudo em que é utilizado modelos, um modelo, na verdade, para otimizar uma estratégia de manígio. Tá bom? Então, primeiramente, eu vou explicar o que são modelos mecanísticos. Modelos mecanísticos são modelos matemáticos que são desenvolvidos a partir da concepção de um fenômeno, a partir do entendimento de como o fenômeno funciona, no nosso caso, o fenômeno em questão são as epidemias. Esses modelos funcionam da seguinte forma, se a gente for olhar uma epidemia, a gente tem uma, no início de qualquer epidemia, a gente tem uma população que ela totalmente não está, não tem nenhum indivíduo infectado, e em algum momento ocorre algum evento de infecção ou de introdução de algum indivíduo infectado, e acontece um extravasamento, uma transição desse compartimento, daí que vem o nome modelos compartimentais, desse compartimento para esse compartimento, que é o compartimento dos indivíduos ou dos tecidos infectados, então ocorre uma transição. Se a gente for olhar isso aqui ao longo do tempo, a quantidade de indivíduos nesse compartimento tende a decrescer, e a quantidade de indivíduos nesse compartimento tende a aumentar ao longo do tempo. como qualquer doença, é passivo desses indivíduos nesse compartimento de morrerem, tá? Então, o que pode acontecer é o extravasamento, a transição desses indivíduos aqui para esse compartimento, onde vai ocorrer o incremento aqui, nos indivíduos que foram removidos do sistema, e aqui, nesse compartimento acontece isso, os indivíduos aumentam e depois decrescem, justamente porque estão sendo removidos aqui, tá bom? A partir desse entendimento, dessa estrutura de transição entre estágios, a gente consegue definir o primeiro modelo, um dos modelos mais utilizados, que funciona da seguinte forma, a gente tem três estágios, então, aqui, que a planta pode estar em uma epidemia, que é o estágio ou o compartimento suscetível, depois infeccioso e depois removido. plantas suscetíveis são aquelas que não são infectadas, plantas infecciosas são aquelas que servem de fonte de inóculo para novas infecções e plantas removidas são aquelas que não contribuem mais para novas infecções. Então, funciona mais ou menos assim, o inóculo chega nas plantas suscetíveis, essas plantas suscetíveis, então, passam a ser infecciosas infecciosas e depois de um tempo essas plantas passam a ser removidas tanto por porque o tecido não mais produz inóculo ou pela remoção deliberada desses tecidos ou dessas plantas que são infecciosas. Então, essa é a estrutura do modelo CIR, portanto, modelo CIR muito utilizado na epidemiologia tanto de humanos, de animais e de plantas e ele basicamente funciona dessa forma. O design, eu diria, a estrutura dele é dessa forma. A gente tem três compartimentos, suscetível infeccioso e removido, onde o tecido infeccioso contribui para novas infecções. Essa seta pontilhada aqui indica que este compartimento contribui para novas infecções. A transição de um compartimento para o outro é governada por parâmetros então a transição do compartimento suscetível para o próximo compartimento é governada por uma taxa de infecção e a transição do infeccioso para o removido é governada por um período infeccioso. A curva gerada por esse modelo lembrando que todos esses modelos são tem todo um embasamento matemático por trás deles são todas equações matemáticas e esses modelos geram as seguintes curvas primeiro a curva da parcela da população suscetível ela decresce porque é uma epidemia então a quantidade de indivíduos que não estão infectados decresce depois a quantidade de indivíduos ou tecidos infecciosos aumenta e decresce ao longo do tempo porque a partir do momento que indivíduos são removidos a quantidade de indivíduos infecciosos tende a decrescer por causa da transição que existe entre esses dois compartimentos se a gente deixar esse modelo um pouco mais complexo a gente pode inserir um novo compartimento que é o compartimento dos indivíduos expostos ou dos tecidos expostos esse tecido esse compartimento representa a parcela da população que foi exposta que foi exposta ao patógeno no entanto não contribui para novas infecções e também não expressa nenhum sintoma então normalmente esse compartimento indica plantas que não contribuem para novas infecções ou não expressa nenhum sintoma então funciona mais ou menos assim o inóculo chega na planta suscetível essa planta fica exposta depois de um tempo ela passa a ser infecciosa e daí é removida essa estrutura aqui é o embasamento que gera esse próximo modelo que é o modelo CI esse modelo é um modelo um pouco mais complexo justamente porque tem mais um compartimento e é um dos modelos mais utilizados hoje na epidemiologia de plantas e de humanos porque esses indivíduos expostos aqui tem pode ou não ter uma contribuição no progresso da doença por quê porque dependendo do sistema que a gente está modelando ou da doença que a gente está modelando esses indivíduos aqui podem ou não contribuir por exemplo nesse estágio nesse modelo aqui os indivíduos esses indivíduos não contribuem porque não produzem inóculo mas se for uma doença que é transmitida por vetor é possível que esse compartimento contribua para novas infecções porque ele apesar de não ter sintomas o vetor pode transmitir o patógeno a partir da alimentação nessa planta a passagem desse compartimento para esse é governada por uma taxa de infecção e a passagem desse compartimento para esse compartimento é governada por um período latente ou um período de incubação dependendo da doença que a gente está modelando ou do sistema que a gente está modelando se a gente quer se esse compartimento representa as plantas sintomáticas então a gente coloca o período de incubação se não a gente coloca o período latente caso essa doença seja transmitida por estruturas do patógeno e aqui do infeccioso para o removido pelo período infeccioso as curvas geradas por esse modelo são basicamente essas aqui então a quantidade de vírus igual no CIF decresce igual ao longo do tempo as quantidades de indivíduos expostos aumenta e decresce justamente porque ocorre uma transição dos indivíduos para esse compartimento que são os infecciosos depois de um tempo esses indivíduos passam a ser removidos então ocorre um decréscimo na mesma curva de infecciosos tá bom? agora com relação às utilidades desses modelos novamente eu vou mostrar três exemplos o primeiro exemplo é sobre a utilização inferencial onde a gente vai estimar parâmetros a partir dos dados epidemiológicos a gente tem uma epidemia a gente ajusta um modelo a esses dados e pega a partir desse ajuste a gente estima parâmetros epidemiológicos o exemplo que eu darei será esse exemplo de um artigo que saiu recentemente agora dia 11 de junho é um trabalho onde os autores estimam parâmetros de epidemias de chilela fastidiosa em oliveiras lá na Europa a chilela fastidiosa ela recentemente foi introduzida na Europa e está causando muito problema lá atualmente e existe uma carência de informações com relação à epidemiologia como por exemplo período de incubação e taxa de infecção dessa doença então aqui a gente pode ver um pouco da sintomatologia dessa doença e a gente vê que a partir quando a doença está bem avançada acontece o dessecamento da planta que deixa a planta totalmente inviável para produção aqui novamente a gente vê o efeito da da doença nas plantas então os autores do modelo porque é parecido com o modelo que a gente vê esse de som com o modelo CI representa assim que seria aquele exposto do CI aqui as plantas sintomáticas que é o I o I lá do CI e aqui seria as plantas removidas digamos assim do modelo CI no entanto a diferença que existe é que todos esses três compartimentos aqui são considerados por transmitir ou ser capazes de servir de fonte de inóculo para novas infecções por isso que existem essas setinhas aqui indicando contribuição para novas infecções então por isso que todos eles receberam a letra I de infeccioso cada um recebeu o sobrescrito aqui de assintomático sintomático e dessecado todas esses estágios aqui contribuem para novas infecções porque considera-se que existe uma carga bacteriana mesmo que variável existe uma carga bacteriana em todos eles e como essa doença é transmitida por um vetor é passível então todas as plantas em cada qualquer um desses estágios é passível de transmissão no entanto considera-se que esse estágio aqui é ser responsável de uma maior infectividade com relação aos outros dois porque essa planta tem baixa carga bacteriana e essas plantas tem uma baixa atração pelo vetor essa é a hipótese dos autores o objetivo do trabalho então é estimar dentre outros parâmetros principalmente o período de incubação e o tempo para descecação depois da infecção tá bom além disso eles queriam também estimar a taxa de infecção desse nessa epidemia eles tinham dados de cerca de 17 pomares de oliveiras na Itália e eles tinham dados de plantas do total de plantas total de plantas sintomáticas e total de plantas dessecadas ao longo do tempo então eles desenvolveram uma metodologia um método paísiano para ajustar esse modelo aos dados que eles tinham e aqui a gente pode ver o ajuste dos modelos em cada um desses compartimentos aqui que é relativamente um ajuste até bom e os parâmetros então que eles conseguiram estimar foram esses aqui então primeiramente o parâmetro taxa de infecção 19.5 plantas por ano isso significa que uma planta em um pomar é responsável pela infecção ou por ser fonte de inócuo para mais pelo menos 19 plantas em um período de um ano um dos outros parâmetros que eles estimaram foi a infectividade das plantas em as plantas assintomáticas que representam aqui 1.5% das infecções relativo à taxa de infecção apesar de ser um valor baixo isso significa que as plantas que estão em período de incubação as plantas que não têm sintomas ainda conseguem contribuir para novas infecções e isso por um período de 14 meses porque o período de incubação estimado pelos autores foi de cerca de 14 meses 14 meses as plantas ficam em período de incubação contribuindo para novas infecções o tempo que a planta demora para ser dessecada depois que a bactéria é transmitida a planta ela fica em cerca de 4.3 anos lá no campo depois disso ela entra em seu estágio de dessecação onde ela não está mais produtiva e mais um parâmetro que eles conseguiram estimar foi essa infecção inicial aqui que é cerca de 0.05 0.005 proporcional aqui então esse aqui um pomar de tamanho mediano indica mais ou menos uma planta para o pomar ou seja as infecções iniciam no pomar com a infecção de uma planta então esse aqui foi o exemplo que eu quis mostrar para vocês esse é um trabalho recente eu acredito que essas informações que foram geradas aqui vão ser de bom uso pelas autoridades lá e pelos produtores de oliveira para tentar conter chilela fastidiosa que está sendo um grande problema lá na Europa agora partindo para os exemplos em que a gente utiliza os modelos para simulação o primeiro caso que eu vou mostrar de todas as formas que a gente pode usar os modelos para simulação eu vou mostrar dois casos o primeiro é no estudo da fenologia do hospedeiro e como a fenologia do hospedeiro influencia nas epidemias até agora o que eu estava mostrando para vocês eu não cheguei a falar que por exemplo no artigo da chilela fastidiosa a quantidade de hospedeiros é considerada constante ao longo do tempo ou seja a quantidade de tecido disponível é considerada constante só que a gente sabe que a quantidade de tecido no sistema não é constante a planta ela cresce ao longo do tempo tem aqui dois exemplos da soja e depois de um tempo principalmente nesse caso aqui que são culturas anuais a quantidade de tecido ela vai decrescer justamente porque a planta entra em fase de senescência dos tecidos e a quantidade de tecido ela tem influência gigantesca quando se diz respeito ao cálculo da severidade tá bom então se eu aumento aqui eu aumento a quantidade de tecido total e se eu decresso aqui eu decresso a quantidade de tecido total e isso influencia na severidade aqui um exemplo de como a quantidade de tecido influencia na severidade é na epidemia de viruzone do arroz e a gente vê aqui o crescimento da epidemia até então normal né depois de um tempo a severidade começa a decrescer ao longo do tempo isso ocorre porque a quantidade de tecido nesse ponto aqui a quantidade a taxa de crescimento ela supera a taxa de infecção da doença então isso significa que a planta vai gerar muito mais perfilho o arroz gera muito perfilho e isso vai você vai ter muito mais tecido saudável sendo gerado do que tecido ficando doente isso acarreta num decréscimo no final da epidemia aqui em termos de severidade e aqui um exemplo dos tecidos influencia nas epidemias aqui é um modelo que foi construído que considera o crescimento da planta então a gente vê aqui que a planta ela vai crescendo ao longo do tempo a quantidade de tecido ela aumenta tá e todos os estágios aqui está é está passivo de ser essência de tecido a gente vê aqui ó então todos os tecidos estão seja ele seja ele em qualquer estágio desse aqui todos os tecidos estão em passivos de ser essência tá então a gente vê que no final aqui tá esse verde que representa a quantidade de tecido saudável no final a gente vê um decréscimo na quantidade de tecido saudável tanto pela ser essência dos tecidos como também pelo crescimento da epidemia tá bom e outra forma em que a fenologia da planta influencia é nesse caso onde alguns patógenos são só conseguem infectar quando existe órgão reprodutivo exposto na planta no caso do trigo por exemplo alguns patógenos só conseguem causar doença quando a planta está em seu período reprodutivo tá principalmente aqui no seu florescimento que é basicamente o que acontece com a giberela do trigo a giberela do trigo é conhecida por pelo seu sua característica de ser capaz infectar o trigo apenas quando o trigo está na sua janela de florescimento na sua janela em que as anteras estão expostas se não tem anteras expostas não tem infecção tá pelo menos na maioria dos casos então no nosso laboratório pessoal lá a gente trabalha muito com a giberela do trigo e a gente surgiu com essa pergunta que seria se a gente diminuir o tempo que a antera fica exposta qual que seria o efeito disso ou quanto que seria o efeito do tempo de extrusão da antera na severidade final da giberela então por que porque essa antera a partir do momento que ela sai ela fica um período exposta e depois ela cai se a gente diminuir esse período a gente espera que a severidade vai diminuir mas quanto que a severidade diminui e quanto que isso vai corresponder em aumento ou incremento de produtividade então a gente desenvolveu um modelo matemático a gente tinha uns dados tanto do espigamento do trigo como também da antese do trigo e a gente então desenvolveu um modelo em que a gente conseguia representar ou calcular a dinâmica da antese do trigo ao longo do tempo então a gente sabia quando a gente tinha antera quando a gente não tinha antera disponível para infecção então a gente vê aqui por exemplo que a quantidade de antera aumenta e depois de um tempo ela começa a decrescer porque está ocorrendo a sinescência dessas anteras e é justamente nesse estágio aqui em que a quantidade de antera é diferente de zero que a gente tem uma coisa que a gente chama de janela de suscetibilidade e o objetivo no final das contas é saber o efeito que essa janela de suscetibilidade teria na severidade final se a gente diminuir essa janela ou aumentar qual que é o efeito disso na severidade e também na produtividade então a gente desenvolveu esse modelo aqui compartimental mecanístico e se vocês repararem é um modelo CI só que são três modelos CI cada um em um estágio aqui pré florescimento florescimento e pós-florescimento quando as anteras foram desprendidas da espigueta a gente considera também o espigamento aqui e algumas taxas de infecção primária e secundária essa aqui é a curva são as curvas geradas por esse modelo então se a gente reparar aqui a quantidade de anteras novamente ela aumenta ao longo do tempo e depois decresce agora reparem na curva de severidade então a partir do momento que a gente tem antera a severidade começa a aumentar ao longo do tempo começa a aumentar começa a aumentar e a gente repara que depois que a quantidade de antera começa a ficar muito baixa a severidade começa a decrescer ao longo do tempo não decrescer a severidade começa a estabilizar ao longo do tempo ou seja significa que se não tem antera não vão ocorrer novas infecções então aqui o que a gente fez então o período de extrusão das anteras ou seja o período que a antera fica lá presa a partir da sua extrusão normalmente em média é cerca de 100 graus dias o que em dias com 20 graus celsius mais ou menos seriam mais ou menos 5 dias se a gente a pergunta então se a gente reduzir esse tempo por exemplo pela metade qual que seria o efeito disso na epidemia na severidade final a severidade final a gente vê então aqui que ocorre um decréscimo bem significativo aqui então a gente vê que a epidemia está completamente diferente da mesma forma que a 150 graus dias a gente vê que a epidemia é muito mais grave e a gente vê aqui que o tamanho da janela está representando justamente o que a gente está propondo aqui com relação à duração então a relação que existe entre extrusão período de extrusão e severidade é bem clara se a gente aumenta o período de extrusão a severidade final tende a aumentar a 100 graus dias a gente percebe que tem mais ou menos 35% de severidade final reduzindo isso pela metade a gente teria então 20% de severidade isso sem nenhuma intervenção com fungicida ou outra medida de manejo essa relação entre severidade e período de extrusão já é conhecida alguns trabalhos já mostram que algumas plantas com período de extrusão menor apresentaram severidade na giberela menor além disso alguns trabalhos também mostram que essa característica de menor ou maior período de extrusão é controlada geneticamente o que viabiliza então a seleção de genótipos ou seja o melhoramento de plantas para que tenham menores períodos de extrusão de anteras com relação a produtividade a gente vê que a relação aqui também é clara quanto maior o período de extrusão menor a severidade porque maior vai ser desculpa quanto maior o período de extrusão menor a produtividade porque vai ter maior severidade então a 100 graus dias a gente teria em torno de 2.841 quilogramas por hectare e se a gente diminuir a metade desse tempo a gente teria em torno de 3.459 quilogramas por hectare o que representaria em torno de um incremento em torno de 21.7% em produtividade que é um incremento assim muito interessante uma coisa que eu queria ressaltar aqui que esses cenários que eu acabei de mostrar para vocês é um cenário com parâmetros fixos ou seja a única coisa que está variando aqui é esse período de extrusão e um pouco da taxa de infecção eu coloquei a taxa de infecção em um período em um intervalo fixo porque a gente sabe que a gibberela do trigo ela é muito influenciada por muitos outros fatores então quando a gente quer uma técnica muito utilizada quando a gente quer estudar uma variável a gente fixa os outros parâmetros e varia só aquela variável isso aí é conhecido não só na simulação matemática como também em qualquer outro experimento clássico que você vai fazer você fixa as outras variáveis e varia só a que você quer estudar então esse aqui é o exemplo que eu estou mostrando para vocês quando a gente utiliza os modelos para simulação de cenários para estudo de alguma variável que você tenha interessado no nosso caso aqui foi uma variável fenológica mas poderia ser qualquer outra variável dentro do modelo em questão agora a outra outra aplicação é com relação a otimização de estratégias de manejo os modelos matemáticos são muito utilizados para estudar várias estratégias de manejo e ver qual que é por exemplo qual que é a melhor dose ou qual que é o melhor período de de vazio sanitário por exemplo pode ser utilizado dessa forma mas aqui o que eu vou mostrar para vocês é sobre um modelo que foi desenvolvido para otimizar ou para determinar qual que seria o melhor raio de erradicação para uma doença no cítrus que é o cancro cítrico como a gente sabe o cancro cítrico foi muito tempo manejado com a erradicação em círculos assim na lavoura então esse é um trabalho que foi publicado recentemente em que os autores desenvolveram um modelo matemático esse modelo tinha a função de ser modelo que poderia ser utilizado para várias doenças mas eles proporam esse modelo e mostraram ele em um caso que seria o caso do 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 cancro cítrico então aqui a gente vê o modelo ele tem cinco compartimentos um compartimento a mais do que o CI mas basicamente esses dois compartimentos aqui eles são meio que uma divisão daquele compartimento exposto lá do modelo CI onde a gente tem aqui esse compartimento E ele refere-se ao exposto onde os indivíduos não apresentam sintomas que também não contribuem para novas infecções justamente porque eles não teriam carga tanta carga do patógeno para novas infecções depois de um tempo esse tecido ainda não apresenta sintomas mas ele já passa a contribuir para novas infecções e depois de um tempo ele passa a apresentar sintomas e também contribuir então esses dois compartimentos aqui contribuem para novas infecções e além disso o modelo é compartimentalizado e tem um parâmetro aqui que indica a taxa de remoção dessas plantas e essas plantas são removidas por ação humana ou seja no caso do cancro cítrico remoção em 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 círculo a partir da detecção de uma planta em uma distância tal ou uma distância x essas plantas são removidas todas as plantas naquele raio tanto doente tanto sadias além disso esse modelo também considera a dispersão do patógeno no espaço essa dispersão é modelada a partir de um um querneo de dispersão que é basicamente uma densidade de probabilidade exponencial onde indivíduos mais próximos e uma distância mais próxima tem uma taxa de infecção muito maior do que indivíduos que estão mais distante outra coisa que esse modelo também considera é a são as variáveis meteorológicas então ele considera as condições mais favoráveis para a ocorrência da doença então a gente tem um modelo muito mais complexo que considera tanto a expansão no tempo no espaço e variáveis meteorológicas então a gente vê aqui os sintomas então aqui só para mostrar para vocês os sintomas do cancro cítrico e um cancro cítrico que é uma doença que causou muito problema no Brasil e na Flórida e aqui a gente vê como é que era feita a remoção quando acontecia a detecção dessas plantas então detectava as plantas e removia todas as plantas em um raio X lá no Brasil e tanto no Brasil quanto na Flórida esses raios foram variados e também variaram ao longo do tempo mas o que acabou que no final das contas todos os dois todos os dois países pararam de remover pararam de utilizar essa técnica porque não não estava funcionando talvez porque o raio que eles estavam utilizando não era efetivo e também porque os produtores não concordavam muito com a metodologia de manejo essa metodologia de manejo tá e a gente vai ver aqui que não é por causa da metodologia de manejo em si mas mais pela pela demanda do produtor em não remover plantas tá porque essa metodologia ela é efetiva sim tá e esse trabalho mostra que essa metodologia pode ser utilizada para qualquer outro tipo de patógeno invasivo tá basta você inserir os parâmetros do do sistema que você está trabalhando e fazer as simulações aí você determina você determinaria qual que seria o melhor raio aqui tá então lembrando esse trabalho objetivou determinar qual que seria o melhor raio de remoção aqui em que se teria um menor impacto da epidemia esse impacto da epidemia seria a quantidade final de plantas removidas tanto elas as plantas infectadas ou plantas sadias dentro desse raio várias simulações raios de zero são que existe impacto da epidemia quantidade de plantas removidas tanto quanto sadia ao longo de diferentes raios a gente vê então que se a gente utilizar a mediana aqui como referência o menor o menor impacto da epidemia seria em erradicações a um raio de 159 metros tá só que no entanto se a gente reparar aqui nessas distâncias a gente tem uma variação em termos de intervalo de distribuição de probabilidade tá que por exemplo nessa distância de 75 a gente tem uma variação muito grande no resultado final da epidemia então os autores a partir disso eles falam que seria muito mais efetivo se a gente utilizar como referência aqui o intervalo de 95% de probabilidade como referência para delimitar qual que seria o melhor raio então utilizando o 95% aqui essa linha de 95% de probabilidade seria melhor erradicar a 194 metros mesmo tendo a mediana um pouco maior tá por quê porque se a gente reparar essa a 194 metros a gente teria uma região de probabilidade aqui muito menor do que a 159 ou seja com 194 metros a gente não ia remover a probabilidade de remover plantas acima desse limite aqui é muito menor do que a 159 metros tá bom outra coisa que é fruto desse trabalho que é esse software online que foi produzido pelos autores tá se você tem seu patógeno ou sua doença preferida aí você pode vir nesse site colocar aqui as informações da sua doença colocar a metodologia de controle o raio de erradicação aqui e fazer várias simulações ao longo do tempo você vai ver as remoções tanto as emoções quanto as curvas aqui da doença ao longo do tempo tá bom então fazendo só uma recapitulação a gente mostrou então três casos sobre como utilizar os modelos os modelos matemáticos os modelos epidemiológicos primeiro de forma inferencial depois utilizando eles para simulações tanto para estudar alguma variável de interesse aqui no caso a fenologia da planta e também para otimizar estratégias de manejo então para finalizar então eu gostaria de lembrar aqui que existem alguns desafios tá na utilização desses modelos e saiu esse trabalho aqui em 2015 onde os autores levantam 13 desafios na modelagem de doenças de plantas eu poderia levantar todos os 13 aqui mas só isso daria mais outro seminário tá então levantando aqui resumindo aquele artigo lá o desafio na verdade é na complexidade desses modelos existe várias existe a gente pode levantar algumas penalidades quando a gente deixa o modelo mais complexo porque tem vezes que a gente precisa responder algumas perguntas essas perguntas requerem que o modelo seja um pouco mais complexo tá e a gente vê aqui que problemas complexos requerem soluções complexas e quando você deixa um modelo mais complexo a primeira penalidade que você tem é na interpretabilidade desses modelos depois outra penalidade que tem é que você vai precisar de dados muito mais específicos e também se você quer simular ou modelar um sistema que é muito complexo você vai precisar entender aquele sistema e a complexidade que existe naquele sistema ou naquele fenômeno que você quer estudar então você vai ter muito mais trabalho para você modelar aquilo e também para interpretar o resultado daquilo no final tá bom então para finalizar então eu gostaria de levantar aqui que esses os modelos matemáticos apesar de todos os desafios que a gente tem na utilização dele e que apesar deles serem uma simplificação da realidade a utilização deles tem sido de extrema importância tanto na fitopatologia como também na epidemiologia de outras doenças tanto em humanos ou animais tá certo então eles são úteis para a gente tá e tem ajudado a gente na nossa busca de entender como que o universo funciona eu gostaria de agradecer por terem assistido até aqui e estou disponível para perguntas aqui estão os meus contatos meu twitter e meu e-mail e eu gostaria de agradecer a presença de vocês muito obrigado e até mais ok então terminada a apresentação do Kaique nós passamos agora as perguntas que estão no chat no bate-papo do youtube o pessoal fica à vontade para nos encaminhar as perguntas aproveitar para discutir tirar dúvidas com o Kaique vou passar a palavra para o senhor Emerson para coordenar a sessão de perguntas a gente já tem uma aqui não sei se alguém tem alguma professor Eduardo tem alguma por enquanto vamos deixar o público né eu tenho uma sim mas deixa o público perguntar a primeira que nós temos o professor Fabrício ele fala que você menciona o termo carga do patógeno aqui o que seria essa carga que você fala ali no artigo de Canis carga do patógeno que é um termo que você mencionou então naquele trabalho ali na verdade é um modelo genérico né e eles consideram que cada um que aquele compartimento exposto ali apesar dele ter sido estar com o patógeno foi infectado né ele o patógeno o vetor ao se alimentar no caso de alguma doença que é transmitida por vetor tá não estou falando do cancro cítrico em si mas por exemplo do HLB o vangu do cítrico que também utiliza o mesmo modelo mais ou menos o patógeno quando se alimenta daquela planta patógeno não o vetor né ele não consegue absorver absorver o patógeno para poder fazer a transmissão em si e algumas doenças tem esse tempo que ele precisa do patógeno crescer o suficiente dentro dos tecidos e que o vetor possa absorver e poder transmitir então é isso que eu queria dizer com relação a carga do patógeno só o tempo que o patógeno precisa crescer dentro dos tecidos isso aí seria igual do que uma por exemplo um inóculo mínimo alguma coisa assim é como se fosse isso como se fosse um linear de acúmulo de inóculo uma carga detectável uma carga absorvível porque fica muito diluído a quantidade de inóculo dentro dos tecidos eu diria e isso acaba diminuindo a probabilidade de transmissão por isso que desconsideram isso se ainda ficar alguma dúvida pode digitar ali que a gente está lendo aqui no tempo real a gente pode voltar em alguma coisa que tenha ficado alguma dúvida tem outra pergunta aqui que o professor Lucas ele pergunta quando você fala desse modelo de compartimentos em que compartimento entraria as plantas protegidas com fungicidas isso é uma boa pergunta existem vários trabalhos que implementam a aplicação de fungicidas em si e o que acontece é que você pode fazer de duas formas quando você modela esse tipo de sistema você você trabalha na na taxa de infecção quando o modelo considera que ocorreu uma aplicação a taxa de infecção vamos supor que está de 1.2 ela decresce proporcionalmente a eficácia daquele fungicida então por exemplo fungicida tem uma eficácia X aquela eficácia é multiplicada por esse parâmetro a taxa de infecção e nisso reduz a taxa de infecção a níveis muito baixos e aí não acontece o progresso da doença pelo menos não a quantidade que aconteceria se não se não tivesse aplicado fungicida então essa é uma das formas agora com relação a esse recuperado aí normalmente a gente não tem as plantas não se recuperam não cura o tecido em si o que pode acontecer é redução a taxa de infecção e a planta lançar novos tecidos aí nisso é aquele que eu falei sobre a fenomenologia da planta ela lança novos tecidos ou aquele tecido entra em senescência e cai que também pode ser considerado mas eu acho que não ficou claro que essas plantas protegidas ela fica em que compartimento? elas 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 não entram em um compartimento em si por exemplo quando a gente está trabalhando com aplicação de fungicida a gente está trabalhando com severidade a severidade ela continua a mesma se tinha algum nível de severidade a severidade continua a mesma ao longo do tempo porque a taxa é reduzida a níveis muito baixos ou se a planta não tem nenhum nível de severidade não tem doença nenhuma as infecções a probabilidade de ocorrer uma infecção e aumentar a severidade é muito baixa então acontece isso depende de qual nível de severidade que a planta está que ela vai estar em um daqueles estágios lá em si mas eu acho assim se você tiver por exemplo uma aplicação cuja eficiência é de 80% então você vai ter ainda 20% de tecido se movendo de um de um compartimento sadio para um infectado exato então você vai ter dependendo dessa fase você vai ter plantas então ainda S não infectadas protegidas mas como você não tem uma eficácia do fungício de 100% você sempre vai ter uma uma translocação exatamente de tecido plantas enfim de um compartimento para outro exatamente é claro que por exemplo quando você tem um valor de severidade severidade é para todas as plantas que você não pomar então algumas plantas é uma média de toda a severidade que tem é claro que algumas plantas não vai crescer vai ter o progresso da epidemia mas algumas plantas vai ocorrer o progresso da epidemia por isso que tem essa questão da eficácia do fungicida em si mas no final das contas é tudo em cima das taxas da taxa de infecção que entra que é considerado e a proteção essa visa então do ponto de vista da prática você manter o máximo possível de tecido no compartimento S exatamente isso é o objetivo temos mais alguma aqui Ricardo Gomes ele quer que você explique a diferença da modelagem com modelos mecanísticos e modelos estocásticos sob o ponto de vista de estrutura e programação ah tá então esses modelos que eu mostrei para vocês aí todos os três eles são passivos de serem implementados de forma estocástica o que que é a forma de estocástica que falam né por exemplo no trabalho da chilela que eu mostrei aí tem aqueles parâmetros lá que foram estimados né só que aqueles parâmetros que são que foram estimados eles tem eles tem um intervalo de confiança deles tá então quando você está implementando esses modelos ou seja você pega as equações que foram geradas e coloca lá em algum programa que você vai utilizar para programar esse modelo em si que são equações diferenciais né então você usa um método para resolver essas equações diferenciais ao longo do tempo e esse parâmetro em si em vez de você colocar um valor fixo você coloca ele como uma distribuição de probabilidade com média o valor que foi estimado então toda vez que você rodar um modelo ele vai te dar um valor diferente de severidade no final ou ao longo da epidemia então isso que é a estocasticidade dos modelos em si tá então por exemplo normalmente você usa esses modelos estocásticos quando você quer simular cenários diferentes você quer aí nisso você consegue expressar qual que é a variabilidade que teria num sistema real por exemplo então essa é a questão dos modelos estocásticos qualquer modelo pode ser implementado de forma estocástica sendo que você você só precisa colocar a variação ou no parâmetro ou no resultado gerado pelo modelo basicamente é assim que funciona por exemplo nesse trabalho do o último trabalho o modelo o modelo é o modelo estocástico se vocês repararem você tem uma curva de decréscimo mas existe uma distribuição o valor não é exato você tem uma distribuição de probabilidade em volta da mediana estimada uma próxima que nós temos aqui do Juan ele ele pergunta aqui quais as considerações que você tem que levar em conta quando você escolhe um modelo matemático que você assume como correto e adequado quais as considerações para a escolha desse modelo a primeira coisa é que o modelo tem que estar representando de uma forma satisfatória vai depender muito do problema que você quer resolver por exemplo você quer saber só o efeito estou um caso aqui inferencial por exemplo você só quer saber calcular um parâmetro por exemplo uma taxa de infecção você não precisa de um modelo muito complexo para estimar a taxa de infecção se vocês olharem um modelo CIR mesmo você consegue estimar a taxa de infecção agora se você pretende estimar algum parâmetro mais específico por exemplo período de incubação ou um período em que a planta leva para gerar passar para um estado de infecção só que não detectável depende muito do objetivo do trabalho e da complexidade do sistema que você está trabalhando então basicamente é isso as considerações você tem que ter agora se você quer simular da mesma forma se você quer ver se eu quer ver por exemplo se eu tiver essa taxa de infecção qual é a quantidade de plantas que vão estar em período de incubação por exemplo então você precisa de um modelo que considere as plantas em período de incubação senão você não vai conseguir estimar isso então se você quer estimar alguma coisa mais complexa lá dentro você precisa que o modelo comporte toda essa complexidade que tenha dentro dele por exemplo tem alguns modelos que consideram mais de um genótipo causando doença um genótipo que é sensível ao fungicida um genótipo que não é sensível ao fungicida então se você quer simular isso ao longo do tempo e ver por exemplo um efeito de fitness ou sei lá como que isso vai ficar aqui 500 ou 600 seasons safras então você precisa ter um modelo parametrizado com todos esses compartimentos senão você não vai conseguir fazer suas simulações nesse caso aqui não sei se ficou muito claro aqui mas eu acho que a gente pode expandir um pouco a escolha o que é o correto nesse caso quando você parte dos dados você fazer um ajuste empírico aí você pode ter alguns critérios para você escolher aquele modelo adequado no caso que você falou no seminário são modelos que não partem de um ajuste de um modelo aos dados isso é parte de um conceito de doença que por si só é um fenômeno complexo e aí a complexidade o que é correto ou não na escolha da estrutura desse modelo depende muito de como você falou da pergunta em si as decisões que você toma em relação ao correto em função daquilo que você pretende simular que as doenças vão ser complexas existem variações entre etapas participação de vetores ou não mas basicamente a estrutura básica ela não muda muito então você pode ter uma doença que parece muito simples mas você pode fazer algo bastante complexo então é difícil definir o que é correto nesse caso o correto é você desenvolver um modelo matemático que responda a pergunta exatamente por exemplo aquele modelo da Gibeira era lá antes antes da versão que eu mostrei para vocês aí ele tinha um compartimento a mais onde a gente considerava a quantidade de inóculo no ar para novas infecções só que a gente não precisava ter esse compartimento a mais porque a gente só precisa alterar a taxa de infecção a taxa de infecção é alta quando tem muito inóculo a taxa de infecção é baixa quando tem pouco inóculo então a gente não precisa deixar tão complexo sendo que a pergunta que a gente tem não necessita de tanta complexidade outra pergunta do André Rosado em relação a utilidade prática desses modelos que você deu alguns exemplos a pergunta é mais em relação a aceitação do manejo mais prático ele pede para você dar um exemplo do cancro cítrico desses modelos acho que ele está querendo dizer desses modelos foram desenvolvidos para o cancro cítrico e como é que foi a questão de aceitação talvez do que que os modelos indicaram e se houve aceitação ou seja com base em uma certa confiabilidade nesses modelos acho que é mais ou menos por aí sim o André pode detalhar se quiser esses modelos matemáticos eles são tem muita aplicação principalmente na área de citros acho que tem um interesse muito alto na aplicação na área de citros até pela disponibilidade de dados então a gente tem modelo esse modelo do cancro cítrico também tem modelo com o HLB e todas essas duas doenças ocorrem muita intervenção do estado para o manejo por exemplo o HLB você precisa ter aquela regra dos 28% e ela chegou a ser testada também ultimamente utilizando simulações para ver se funcionava mesmo essa regra de 28% mas por exemplo o cancro cítrico mesma coisa utilizaram várias metodologias várias distâncias por exemplo no Brasil já foi 12 metros quando iniciou o cancro cítrico aqui por exemplo mas 12 metros se vocês olharem lá naquele gráfico é muito alto o impacto então não teve muito efeito no retardo da doença então isso o produtor viu aqui e falou assim isso não está funcionando não direito então ocorreu uma pressão muito grande dos produtores para parar com isso com essa remoção em raios e acaba que o pessoal que faz os decretos que faz a lei que a gente chama de policy makers os responsáveis em tomar esse tipo de decisão se vai utilizar essa metodologia ou não que tem que olhar esse tipo de resultado porque o produtor não vai olhar um artigo desse que está cheio de equação de cima e baixo e falar assim vou usar esse aqui porque vai funcionar não essa decisão tem que vir mais da parte política eu diria tem que mostrar que funciona também acho que a gente pode dizer que esses modelos do tipo CIR e tipo C eles são mais para cenários possíveis mais para uma decisão estratégica do que manejo prático e são aqueles outros lá que você falou de risco de manejo alerta isso são outro tipo de modelagem esses modelos de matemática mais complexos que simulam o ciclo de doença mas o objetivo é se acontecer isso o que pode acontecer se acontece então faz o que a gente está vendo por causa de vírus em humanos no início você coloca uma série de parâmetros lá e testa o que pode acontecer e também não tem muita opção para você testar esses cenários por exemplo no HLB ou no canto cítrico como é que você ia fazer essa experimentação e mostra para o produtor isso a campo quantas gerações quantas safras você teria que simular e quantos raios diferentes ia faltar a lavoura para você testar isso no campo então essa é mais uma das justificativas para a utilização desses modelos tem coisa que não tem como testar no campo então você tem que partir para resolver isso numericamente muito bem Eduardo tem alguma coisa eu não vejo nada novo no chat aqui tranquilo só um breve comentário acho fascinante e uma questão importante que quando você constrói esses modelos uma outra um desdobramento muito interessante de trabalhar com modelos é que você conhece lacunas de conhecimento em relação à epidemia você vê quão pouco a gente conhece sobre diferentes aspectos da epidemia você só vai se dar conta disso quando você tem que traduzir algum fenômeno biológico em uma equação matemática aí você vê olha falta informação sobre isso e aí você precisa gerar essa informação para parametrizar para parametrizar corretamente o modelo só um comentário rápido ok muito bem passo a palavra para o Eduardo ok então a gente agradece aí a apresentação ao Kaique e agradecemos também a todos que participaram e estiveram conosco até agora convidando a todos que oficialmente a próxima temporada de seminários se inicia em novembro mas seminários e apresentações extraordinárias poderão ocorrer nesse intervalo de tempo entre agosto e novembro então fiquem ligados nas nossas redes sociais nas nossas mídias nós anunciaremos aí os temas as apresentações e palestrantes ao longo desse período entre agosto e novembro então muito boa tarde a todos e até lá tchau 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 tchau